Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o J. Santos. E eu sou a Carla Marques. Ah, pois a Carla também está. Então é isso. Para quem não nos conhece, a gente forma um casal, um super casal. Oh yeah baby. Oh yeah baby. Atualmente estamos a morar na França e a trabalhar na Suíça. É, neste preciso momento estamos a caminho de casa, estamos na Suíça, vamos descer à fronteira. Com a Ferrança, vamos até casa. Pessoal, queria falar aqui a fazer este videozinho, para vos falar o facto de eu ter andado assim um bocadinho dos vídeos, porque muita coisa mudou da nossa rotina diária, a minha e da Carla. Por exemplo, hoje estão 20 graus. É, por exemplo, hoje estão 20 graus. É mesmo para mudar a rotina. É, porque ainda ontem estava... Bom, de manhã estava menos 2, e agora estão 20. Já não viamos 20 graus desde Portugal do ano passado. É, desde o ano passado. Desde o ano passado. De julho, agosto. Desde agosto. É, desde há algum tempinho mesmo. E outras coisas mudaram, não foi só isso, não é? A hora também mudou, não é? Não, mas não é o que eu quero falar. É a hora mudou. A estação. A estação também mudou, estamos na primavera, horário de verão. A noite é mais tarde. É fixe. Vamos ter menos tempo... Não, quer dizer, mais tempo. Para fazer as coisas. E, pessoal, como vocês sabem, eu tinha feito em alguns vídeos a falar sobre um assunto, que foi o facto de eu já ter sido operado ao meu joelho duas vezes. Aqui há uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, não é, amor? É. Fazer-se contas. É isso. Mais ou menos 4 ou 5 anos. E, também sabem, que antes do Natal eu tive de baixa, eu tive que fazer uns exames ao joelho, um TAC, um IRM, não sei como é que se diz. Para ver se tinha que ser operado a terceira vez. Graças a Deus, não. Mas, tive que meter líquido no joelho. Digo, espero que ninguém passe por essa experiência, porque é um quadro, lê um bocadinho, não lê muito. Não, também adoro post-tax. E, adoro psicológico, psicológica. E o médico aconselhou-me dar de trabalho. Para quem não sabe, eu trabalhava na Constituição Civil, na Suíça. E eu também. A Carla já trabalhou comigo, mas não trabalhas. Ai, tem que lixar. E, então, foi o que aconteceu. Eu mudei de trabalho. De trabalho ou de emprego. Muitos querem emprego, mas não querem trabalho. É, eu mudei de trabalho. E, nesse preciso momento, estou a trabalhar, comecei a trabalhar numa fábrica de relógios. É, porquê? Porque vocês sabem que eu estou perto da capital do relógio da Suíça, não é? Portanto, trabalhar uma fábrica, tinha que ser uma fábrica de relógios, não é? Tinha que ser. Não tem nada a ver do que trabalhar na Constituição Civil, não tem nada a ver, porque o trabalho não cansa tanto fisicamente, cansa um bocado psicologicamente, cansa um bocado nos dedos também, porque o tempo está sempre a abanar os dedos. Porque eu faço polissagem. Polissagem é polimento. Polir. Polir as peças. Neste, simplesmente, estou a polir peças da Rolex. Eu começo logo, assim, com peças da Rolex. Tope de gama. Supostamente, o rei do relógio, não é? Porque tem a coroa. Essa coroa já me deu uma dor de cabeça e eu mais não pus na minha. Essas peças são ruins de polir. Mas, a gente está a apanhar o jeito. A sério, vira a câmera para aqui para as pessoas verem o que estão a fazer passar. Não dá, amor, olha a curva. Vira. Não dá, porque não dá para ver, porque a câmera está muito próxima de nós. Tinha que pôr lá abaixo. Eles veem quando a curva foi para este lado. Olha aí eu. É porque estes bancos são em couro, escorregam um esquinho aqui a estrada, é um bocadinho curvosa. E eu não vou propriamente a 50. Curvosa, é muito fixe. Não é? Lua 65. É, não é? Pronto. Então, voltando ao assunto lá do meu novo emprego, ou quer dizer, na minha novo trabalho. É sentado o dia todo. E o que eu mais gosto são duas coisas. Três. Uma, posso ouvir música toda o dia. É, eu gosto de música, então posso ouvir música toda o dia. Outra que eu gosto. Hando sempre limpinha. Só suja as mãos. Mas a roupa anda sempre limpinha. Às vezes aqui um bocadinho no peito e tal, mas aí os passos a ser um paninho e limpo. Desculpa lá, o teu ouvido está bem preto. Ah, e o ouvido também está preto. É de meter os fones. É. Mas só posso meter um, portanto só tenho uma orelha suja. A outra está limpinha. Outro que eu gosto. Os horários. Os horários. Os horários porque... Como é Carla, minha esposa, que ela está aqui a um lado a dizer que eu estou suja na orelha. É porque é deste lado que sabes como é. Podia ser do outro, se fosse outro no país. Exatamente. Olha que eu virei a cabeça ao contrário. Faz como a coruja. Atrás. E, é para o pessoal, o sol aí está um bocadinho a atrofiar a câmera. Desculpem lá. Porque o sol, quando sai, sai para fazer destas coisas. Está quase seis meses sem sair. E quando sai, é para fazer umas maratiços. Que é para estragar o meu vídeo. Mas está calor, o que interessa. Bom, como a Carla, a minha ex-namorada, agora a minha mulher, será que a minha foi a minha ex-namorada? Não sei, como é que se diz? É, não é? Ela continua a ser a minha namorada. É, eu acho que sim. Acho melhor que tu digas assim. Porque senão eu peço ao divorcio. E vai ser ex-mulher também. Como ela também trabalha numa fábrica, uma famosa fábrica, nada Patec Filipe. Patec Filipe, Paulo, procura aí, Patec Filipe, lá achou de fundo. Nem a Rolex a melhor. É tipo comparar, tipo, o Ferrari com a Maserati. Porque muita gente diz que a Ferrari é dos meus carros, mas a Maserati mete a Ferrari no bolso. A Ferrari tem a fama. Mas isso são opiniões minhas, não é? Isso não se discute. E como ela também trabalha numa fábrica e os horários correspondem, o que acontece? Acontece como hoje. É, isso acontece todos os dias. E a gente vai trabalhar junto. Eu vou aturá-lo. E vamos, vivimos para trás. E venho aturá-lo. É. Por exemplo, hoje de manhã teve uma crise muito grande de soluços. Eu fui aturar os soluços dele. Sim, é, isso é. Até à Suíça. Era podia ter ido ao mal, era capaz de não ouvir. E não teve que segurar a cabeça dele, porque eu quase partia o pescoço. É, é muito forte o meu soluço. Então é isso. Este é o motivo de eu andar 5,5,5,5 nos vídeos. Eu já tinha dito que ia fazer aí uns vídeos, a falar sobre os carros que eu tive desde o meu primeiro carro, que foi em 2008, até agora, 2018. Ou seja, 10 anos de experiência de carros. Já fiz esses vídeos, mas infelizmente sem querer apaguei. E vou ter que refazer outra vez. Vou aproveitar, vou pedir ajuda aqui à Carla e tal. Vou fazer esses vídeos daqui a algum tempo. O carro está aqui a dizer que não tem dragões, mas eu também não preciso. Vamos acertar, não precisamos dos dragões, não é? E é isso. Assim que der, assim que eu começar a entrar no ritmo, porque os horários mudaram um bocadinho e tal. Agora são, eu despeguei, eram 4 horas. É mais ou menos o horário que a gente vai despegar sempre. Eu despego às 4 menos 1 quarto. Eu despego às 4 e 1 quarto. Mas já às 6 e meia está a trabalhar já. Às 6 da manhã. Às 6 e meia da manhã estou a trabalhar. Mas se fosse, nas obras começaria às 7 menos 1 quarto, ou às 6 e meia da manhã, 15 minutos depois, 1 quarto de hora depois, no que eu começo aqui, mas só acabaria às 5... 6 menos 1 quarto. É, às 5 e 45, às 6 menos 1 quarto. O que quer dizer que há muita diferença. É, a verdade é que também ganho menos um bocadinho, mas se tudo correr bem, tenho trabalho todo ano, enquanto nas obras não tinha. Quando veio de inverno era sempre complicado. E como mudou aqui um bocadinho o horário, porque eu estava habituado a levantar-me num porto, à hora que eu quisesse, então ando um bocadinho cansado. Mas assim que eu começar a entrar no ritmo, começar a fazer vídeos para vocês, a Carla vai estar sempre presente, mais presente nos vídeos, vocês pediram, que a chata é da minha mulher fazer-se nos vídeos. Se a minha mulher fosse feia, eu queria ver se pedia um palo até me aparecer. É, não sei, mas pronto. Eu vou fazer o que vocês pediram. Não é, amor? Estás de acordo? Ela ainda não sabe. Tem que a conhecer. Portanto, por isso que a câmara está virada para a frente, está virada para trás, não é? Mas assim que der, a gente vai começar a fazer videozinhos aí juntos. E é isso. Sim, pessoal, espero que tenham, espero que compreendam a situação. Estamos aqui também numa estrada um bocado perigosa. Ao nosso lado temos o rio cheio com crocodilos e tubarões. Cão e crudilos. Cão e crudilos e tubarões tropicais. Está perigoso, um gajo cai ali, mesmo que não saiba nadar está morto. Ou quer dizer, mesmo que saiba nadar está morto, porque... É, morre comido. É isso aí, ao menos não morro à sede, não é? Porque se tem água dá para eu perceber um bocadinho antes de morrer. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do videozinho. O video fica por aqui. Foi só para vos dizer que alguma coisa mudou na nossa vida. Houve mais alterações, mas isso mais lá para frente. A gente vai dizendo. Não é, Morsito? Quais alterações? Ai, estou-me a dar uma dor no coração. Até mais, agora que não me lembro. Por exemplo, eu mudei de calças. Foi uma alteração. Tem mais alterações por aí. Ou que já vieram, ou que já foram, ou que já vão virem. Portanto, pessoal, fiquem aí à espera de novos videos. Um grande abraço, até no próximo video. E olhar para o fundo que tem ali patinhos ou cisnes. Faz aqui um pequeno zoom. Para a montanha. Só para ver. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até no próximo video. Fui! Fui!